Temos convidados aí, a família da Zona Sul, Mano Brown, o parceiro, o Racionais 2017 RCO tá sempre, família Racionais, devalece Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Fores e valores, fores e valores, fores e valores Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos Fores e valores Conspiração, ponte, interna, jornal, hoje já vai, capuim Eu não sabia, um som pra mim, se Deus me fez assim, deixou neguim Lumes e ovelhas negras desde sempre acompanham minha frase negra Bem era nós também, sim Na linha pontilhada vou indo, indo, indo na terra Cujerói matou um milhão de índios Põe nas marginais, os ventos agem como reis Gostar de nós, tanto faz, tanto fez O mundo me degradar, batar pra vocês Nunca, porque eu não falei, nem isso, isso é o que eu não sei São Paulo tem dinheiro pra caralho, pra tentar, né? Sem perder o foco, olha o fluxo, se ouve Os flocos, tudo som, x fica, estouro, preço Amarelo, ouro, é luto Somos o que somos, somos o que somos É o que, mano? Um solido de espaço, quedaросa solidão O occasional, o extremo da umação A4 no Bloiba, contra a indignação Onel gobo ultima, paixão desilusão Governada 12 e 7 Deditado em ficar, cada palco que merece Foielfa, então não se mexe Porque então, o que tem Quem tem, que chão Ninguém se perde, não eu quero Uma espécie de dinheiro Nada pessoal, o assunto é financeiro Difícil compreender, sei as suas leis, as suas leis Não são minhas, minhas, inventei, eu que adaptei Guerra fria, muçulmanos, USA Vem de branco como um jogo de chatez Seu estudo da pele é sedução do meu desejo Me sentir abusado, vermelho Bens materiais, não paga o seu beijo E cores reais, no rosa moro verde Viagem no verde, no negro a dentro do céu Eu quero ser de parceiro, do banco do céu Somos o que somos, somos o que somos Cores e valores, desde eu desacreditar Visto preto e amarelo, a gente se identifica Quanto a nossa terra fica, pode vir qualquer teste Brisa fria do sul, ou o calor do nordeste O que tá tendo no verde é livrar, eu e o dólar No chate de corola, nós também tá O certo é certo, tiozinho, mas tô olhando Muito insolso na obra, tenho ganas de sobrar Mente real, valinda, flor, rico, clube, feio Na medida do possível, vou louvando o Senhor Dinheiro é bom, lucra-pão, nossa, eu acorde-pô Pessoas determinadas, demonstrando valor Por nessa Chama na reunião, mano, o Hélio Chama na reunião, salve, 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 irmão Tô aqui O X do Papa tá aqui O gerente é nosso O segurança é nosso O plano é esse, o salve Meu Deus, meu Deus Maralho, mano Ó, não Eu falei e eu pedi Eu falo pros caras, tô na mão Eu avisei Eu te disse Chega na palma da mão O Brasil Coisa nossa Eu sou Vila Fontão Muito amor Simples assim Eu tô manda sabendo Por um gosto pessoal do final do minguim Laranja e preto decidiu Se você fizer assim, é assim Ó, branco, mafinho Vinho, tinto, caminho Vem Quem permitiu Deus dirigiu Me se fio Me dizem Crime é o rap Dizem Rap é o crime Você diz Você decide O resto Só conheci Olho por ouro Era lente Cê gava tudo Cê vem Pra ver direito Reveio Viver Deixa viver Conteira a boca Só beber Mas a cara não sabe 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 Não consegue Se é juízo Segue Se você não deve Não fica leve Sem espreito Na esquina Objetivo só Quantas veintas Sua piscina E pareta É bem melhor Ó, vinte Um papelote, ó Vinte cada um Pra quatro, moleque Quatro é quatrocentos Mil frutos Eu sei como Fazer Um plano Estratégico Cê Traz pelo cais Vai Contando Da rângica Vem 10, 10, 90 100 Pente de 50 Quê é esse cajê Câmbio curto tem Novecentos no minuto Quem? Quero ver quem? Cinco contra o sete Com dezoito Para Testos e canhotos Compacto Tá insegura, mano Com o impacto Do fura Com o cara São fura Estratégico Para o trouxe a rouba Vários homem pomba Entre as râmeras Suas e microcâmeras Top sistema do shopping HD Olha só os fotos Vão ver Um barco beco Duas dá em dólar Ninguém flota É em dólar A firma é mil conseco A festa acaba sendo Se falta pra geral Porque nada vai bem Se os negócios vão mal Papapapapem Meu bebê é braga Eu sei A natureza Se recicla Dos mil niggas Fica Hey Hey Melhor que a S.A. Hey Papapapapem Capapapem Capapem Capapem Nacionais Dois pais Melhores dias De nossas vidas Lutar pra ser feliz Rapapapem Lutar pra ser feliz Mocer Gaby Lutar pra ser feliz Mocer Gaby Mocer Lutar pra ser feliz Segunda Só de total Uma vez Mocer Duranejel Váriosöm Meu bredin Ave Gaby Olha só aquele shopping Que da hora Que da hora Os moleque na frente E pé no chão, mal vestido Sem comer Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha ambição tá na vida Pode ir pra que eu encosto BM branco e preta MD, com a foda, se eu gosto Os nego chatos no rolê de Mercedes Apenas dois, três, quatro, a foda, pouco, frente Seu sonho de ter A parede verde e vermelha Rack, sol, CBR Fazer marco, flape R8, GT Uma forte carreira Pô num pulso semir, que é um patec e felipe Um pichete de ouro, com diamante e safira Nunca se conta o cordão, não tem problema, acredita O neninho sem impar, que existe, pode até chegar Na loja meu análise era E disse, eu quero compro E sem desconturo, sem a vista Tá vendo, podendo pagar, tenho a certeza que vou desconfiar Pois assim, merda, esfaça, tá muito século A seta, seu status, nem sua cor Não vou por cento com a guerra Não vou por cento com a guerra Eu morro com ela, eu morro com ela, eu morro com ela Vem que eu morro tentando, assim falou, vive de sempre Sem ter como, sem dinheiro, cê não entra no game E não corre no cash, tem que amar te perder Inicial, seu sonho, acreditar em você Seu limite, cê que sabe, sabe Quer chegar aonde? Telecópio de Nuiade Conquiste sua condição, sem calma, malandrade, LV Depois que aposentar, não pode mais sofrer E todos almeguem, é patrimônio e riqueza O favela é proeza, ao tentar a dobreza Viajar, o porto tem que ser primeira classe Hotels, dicas, vela, em Miami, na nádica Os negros querem, algo mais que um barato Os negros querem, ou só me ver de aparência Quer ter roupa, quer ter joias e cruí Quer ter euro, quer ter dólares e cruí Eu quero ouvir, então Portão, quer a grita, os mano, grigri O que é isso? Tudo faz parte do kit, da sobrevivência, a velha guarda que comanda o samba, ISO 9000 da sobrevivência, então faz. DJ Cia, piloto danado. Aí sim, aí eu gosto, hein. Seu parceiro Lino Gris, Lino Gris. O sol vai brilhar, a bomba tem a ser viva e verá. É preciso renascer, é cantar o jogo. Então fique vivo, Tio. O sol vai brilhar, a bomba tem a ser viva e verá. Onde tive que morrer, vai começar de novo. Caminhando em vão, triste sem direção, pensamentos voam. Se nos prende o chão, ninguém vai me notar. Sou um homem invisível, que mantém a distância. Prefira assim. A luta por dias melhores, faz o mirandeiro mais forte. Ele acredita que pode, quer lutar sua sorte. Vem que pra isso se jogue, convolte-se. Não se pode conforme em posições. Fazer que o homem ignore as emoções. Nem sempre as ações são condenações. Melhor entender os corações, ou o culo. Viver o presente, não achar tudo injusto. Pois cobrança tem muito, mas não for minuto. Erver o escudo, defender o orgulho. Pois verá o futuro, quem tá vivo no mundo. E sai cruz daquilo que contém, seguro que tem. O mal não quer o leito, o caminho é bem mais fácil quando tem chão. Quando te dizer o que ser, ou você não viver, ou sofrer será. Esperar o que é de ser, terá. Perdero dessa ópera, na vida me exaspera. E quem morre de véspera, ele te zépera, ele te zépera. O mais, o que será, será. Diz que dou, diz que dou, dora. Tá luz e ele proverá. Quem tem quem viverá, o que é preciso acelerar. Meu rap causa a cólera. Veste o pai, pôr e pórmula, sua vela pode apálvula. Bala, tá soltão, pérola, tipo colômbio, tiro retorá. Certo, o famoso é pármula, então, a vela cédula. Não achou dentro de cédula, se insulta, o mito mutua. E só. Vamos só pra brilhar. É preciso encerrar. E até que ele jogou. Vamos junto. E só pra brilhar. Tem que subir, hein, moleque. E eu nem tive que morrer. Pra começar de novo. E eu sei. Oh, não. Na busca do impossível. E você tão acessível. Aqui eu não vi. De todos eu errei. E eu pergunto ao senhor. Oh, esse filme. Não ganhei de ser sonhador. Oh, invisível. Legal. Bantenha-se vindo, verá. Que virá. 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 Em moleque. É. Só vai virá. Água como um dia, roja um outro dia. Ah. Eu tenho fé e amor e a fé no século XXI, onde as conquistas científicas, espaciais, medicinais e a confraternização dos homens e a humildade de um rei. Serão as armas da vitória para a paz universal. Que virá. Que virá. Lutar pra ser feliz. Uh. 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 Moleque, mantenha-se vindo, liberal. Que virá. 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 Atenção. Eu fico de vindo, John. Muito obrigado, RCO. Hora da hora da hora. Hã. Cê sabe, eu sei que cê sabe. Hã. Hã. Tchau.